E aí Giga, você está pronto? Bora! Você está pronto Giga? Eu estou, e você? Estamos aqui no Mercadão Municipal de São Paulo, um dos lugares mais tradicionais da capital paulista. Com fome, nunca vim aqui. Julião, aqui você vai encontrar frutas exóticas, estamos juntos irmão, frutas exóticas que você nunca comeu na vida. Aí Giga, frutas exóticas é com você cara. Eu já vim aqui meu irmão, já conheço bastante. Comeu todas as frutas exóticas. Julião, nunca vim aqui. Nunca? Você também não? Deixa eu te falar, hoje você vai começar chupando uma bucetinha, Julio. Você já chupou uma bucetinha? Desde sempre. Nunca, né? Eu nunca chupei uma bucetinha, vou chupar hoje. Vamos conhecer a bucetinha? Bom, além disso, aqui tem o tradicional lanchão de mortadela de um quilo. Você prefere salame? Fábio Ginga está desafiado a esse lanchão de mortadela. Quero ver Julio Balestrinho também. Você prefere salame, né? Vem cá, vem comigo. Ô campeão, bom dia. Bom dia. Eu quero chupar uma bucetinha. Você tem aí pra mim? Vou mostrar aí. Tem aí pra mim? Aqui é o bucetão, aqui tem que ser aí. Tem aí, vai lá. Aqui é a barraça do Balê. Balê, vem com a bucetinha, meu chupar. Vai bater você. Rapaz, rapaz. Essa aí? Essa aqui? Você vai provar. O Julião ali quer a piroca. Tem um piso. A câmera também vai comer um, mano. Não dá pra você não, hein? Como é que é a técnica? A técnica, a técnica. Nossa, é a técnica, Ginga. Só chupar igual o outro esse aí. Esse. Nossa, é topo. Olha isso aqui, ó. Nossa, bom demais, cara. Não ganho não. Ó. Vai comer, vai comer. Você fica só olhando. É, você é piroca. Fica só olhando, velho. Rapaz, isso aqui é um maracujá doce. É um maracujá doce, vem da Amazonas. A técnica, ó. Olha a técnica. Ale, conta a história da bucetinha aqui pra galera. É um maracujá da Amazonas, esse aí, ó. E ele não vendido lá. Ele é só comercializado aqui mesmo, no São Paulo e no Rio, esse maracujá. Meu, é bom demais. No drink, fazer uma caipirinha com isso aí. Você não quer uma colher não, Renato? Delicioso, mano. Olha isso aqui, ó. Julião. Olha comer de colher. Olha isso aqui, ó. Julião, aqui tem que cair de boca na bucetinha. Esquece, pai. Olha isso aqui, ó. O que é isso aí? Para nós que treinamos, isso aqui é bom. Colagem natural. Vitália amarela. Isso aqui é um Viagra natural. Você comer muito furcoxado. Vitália amarela. Isso. Quanto custa para a galera saber? É R$12,90 a R$100,00 esse maracujá. Esse aqui, ó. R$100,00 a R$12,90, meu amigo. Olha o tio. Mas é... Viagra natural? Viagra natural. Julião, mas é gastadinho hoje. A texto está batendo R$2,000. Olha isso aqui também, ó. Vitália, qual o nome dessa? Vitália amarela. Vitália amarela. Ela vem da Colômbia. Vitália amarela, colombiana. Quanto custa? Ela é R$189,00 o quilo. R$189,00 o quilo. Colombiana é comigo. O que faz a maca peruana? Aí é a lixia, não é? Lixia chinesa que faz a maca peruana. É, você conhece. A semente dela... A maca peruana vem daqui? É da semente dela. Não sabia. Sabia dessa, Gil? Não. É a partir da semente dessa lixia peruana que você faz a maca peruana. Tem outro nome esse daí. É, Logan. Logan. É, olho de dragão. Porque você molde ela no meio, ó. Essa é tipo um olhinho de dragão. Meu, é bom demais, velho. Nossa senhora. Ó, a pinoa. Aí, ó. Esse aqui é muito bom. Quem quiser vir aqui comprar essas delícias é na barraca do Alê. Alê, aí, ó. No Mercadão Municipal. Vamos comer o lanche, Mortandela? Viveram comer o lanche? Hoje eu vou comer dois, hein? Um não, mano. Conhecer as melhores lojas do Mercadão e você tá entre elas. Posso falar? Hum. Vou levar vocês lá no Bar do Mané, lá pra vocês verem. O tamanho do lanche. É um quilo de Mortandela. É lá que a gente vai daqui a pouco. O que a gente vai? Olha aqui, ó. Vitoreje. É isso. Laranja, bixiriqui, limão. Essa é 3 em 1. Esse é o Vitoreje natural. Kiwi com banana. Kiwi com banana? Isso, ele vem da Nova Zelândia. É a mistura do kiwi com a banana. Pode mandar pra dentro. Mentira, aí dentro tem banana aqui, o kiwi? É. Foi inventado lá na Nova Zelândia. Ó. Não é bizarro, velho? Caraca. São coisas que você só encontra no Mercadão Municipal. Tá comendo meio, só comendo meio. E, ó. Não quer ser misera. Não, não, não. Oxe, misera. Miséra. Atraga misera. Ó. Que barraca top. A barraca do Ale. Costa aí. Posso comer. Tem um jacumim. Ah, tá querendo. Filho, eu não nega. Ale, eu vou dar uma volta de volta aí. Pode ser em paz, Renato. Você é da casa. Mas, ó. Parabéns, viu? Não, fique em paz. Rapaz, pensa num camarão grande. Gosta o tamanho do camarão aí, amigão. Não é sair da mão. Aí, o coroa quer sair na mão pra vocês aí. Por que sair da mão pra dizer isso? Não é possível. A gente aqui é só da paz. Isso é enorme, hein? Sim, eu gosto desse. Aqui é lagostinha. É lagostinha. Lagostinha. Não gosto de 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 lagostinha. O tamanho do camarão. O tamanho do camarão. Esse aqui é pra você, ó, Waldir. Vai acabar com sua raça. Caralho, 279. Tranquilo, tá? Três camarãozinho desse. Três camarão. Bora pro próximo. Quero saber se aqui é a melhor barraca de queijo que tem aqui. Opa, opa. Olha aí, ó. E aí, boa tarde. Eu sou o Roberto Caviani. Como é que você tá? Tudo bem, querido? E aí, os queijos aí? Que queijo você tem aí? Que queijo diferente, amigão? Que queijo diferente, amigão? Esse aqui, ó. Que queijo é esse aí? Queijo parrano. Queijo parrano holandês. Queijo parrano holandês. É um queijo holandês. É. A pessoa conhece mais do berbá, né? Conhece mais o primadona azul, o vermelho parrano e já a mistura dos dois, assim. Mais maturado. Qual queijo que mais vende aqui? Queijo parrano mais gosta? Esse aqui, ó. E é conhecido como o melhor do mundo isso aí. Melhor queijo do mundo. E essa peça aqui, ó. Grampadano. Grampadano. Caramba, essa peça aqui tem quantos quilos? Essa peça aqui ainda é menor. É 36 quilos mais ou menos. Mas existe de 48. Nós temos de 62 quilos. 62 quilos. Uma peça. Grampadano. Vende bastante. No final do ano tem as pessoas aqui comprando quatro peças. Fazer uma pizza com um queijo com esse aí. Não é que dá, ó. Você cortar aqui, fazer macarronada e colocar dentro. Ah. Esse é aquele queijo que os caras cortam, faz buraco e vai fazendo um queijo lá. É, pode querer. Mostra aí, Mauricinho, como é que faz o queijo ali, ó. Nossa. Quanto custa um bichão desse tamanho aqui, ó? Dá 155 quilos. Vai dar uns 3.200 mais ou menos. 3.200 reais essa peça aqui. A peça. Isso aqui é pro restaurante, né, cara? Pro restaurante. Por isso que ele leva, no final do ano assim, ele leva umas quatro peças assim. Tipo festa. O cara abre, usa o queijo pra fazer outras coisas e no buraco vai fazendo uns macarão. Sabe que quem compra também, é... As pessoas estão fazendo curso de culinária. Aí compra, compra essa peça. Quantos anos de Mercadão Municipal você aqui? 26 anos. 26 anos? Quanto você tem? Vou fazer agora em maio, vou fazer 50 anos. 50 anos, ou seja, tá aqui desde garoto. E você é o espelho mesmo. Ah, eu vi seus vídeos assim e falei, eu quero ficar igual esse cara aqui, ó. É, é... Parabéns, amigão. 25 anos trabalhando no Mercadão. 25 anos. Qual é a coisa que mais te apaixona aqui no Mercadão Municipal? É... É... Público, a galera? Público, assim, de vários lugares. De outros países, às vezes até, né? Eu gosto de falar, igual os caras ficam falando assim, é... Eu gosto de falar inglês, tudo sei o quê. Eu gosto de conversar com uma pessoa sobre outras culturas. Você dá uma arranhada no inglês? Dá uma arranhada no inglês, no espanhol... Claro. Pra vender a gente faz tudo, não é verdade? Rapaz... Sabe o seu nome, é? Hilton. Grande Hilton. Prazerzato te conhecer, querido. Falou, falou. Falou, diga. Falou. Vender ali, ó. Fazer na hora um bacalhau à portuguesa, mano. Eu nunca tinha entrado nesse lugar. Tudo bem, querida? Eu nunca tinha entrado nesse lugar. Pode. Negócio de bacalhau, diga. Não. Não. Sou fã, não. Vou comprar uma pro Giga. A única coisa que você não pode, né, Giga? Só você quiser me matar. Isso aí é voltar pra cirurgia, né, Giga? Uma dessa aqui... Pimenta... Pumari vermelha. Se você comer uma pimenta biquinho... Malagueta verdinho. Isso aí tá no biquinho. Malagueta verde. Amigão, qual que é a mais poderosa que tem aqui? Claro, querido, beleza? É a pimenta mais brava que você tem aqui, amigão. A mais brava dessas daqui em conserva ainda é a malagueta. A melagueta, né? A malagueta. Agora, tem um molho que é essa daqui, ó. Essa tá na mão do Julio aí, ó? É. Essa daqui é a Carolina. Ah, a Carolina Reaper. Mano, eu fiz um vídeo com o Julio comendo feijoada com essa Carolina Reaper. Super... Sério, cara. Meu Deus do céu. Tacava fogo pela boca com o Aguadragão. Você morreria... Você não tem noção. Essa pimenta é a pimenta mais forte do mundo. Isso é só pra quem tem prega. Ó. Olha o símbolo aqui, Maurício. Quem não tem prega, não pode. Só que ela tem um cheiro muito bom. Nossa, ela tem um aroma... É lá. Vamos, vamos. Ativa. Amigão. Viciado em pimenta. Tem um amigo meu que tá solteiro. Você tem aí alguma coisa que é afrodisíaco? Que o cara fica danadinho? Pá. Cara, na minha parte aqui é mais temperos. Só temperos. Só temperos. Seu negócio é temperar pros outros comerem. É, é isso. Você sabe onde a gente pode arranjar aqui alguma coisa? Tem. Na parte das frutas, tem frutas afrodisíacas. É, tem. Tá bom? Satisfação de conhecer. Valeu, meu amigo. Que? Você tá meio triste. Tô com fome, cara. Tá meio triste. Sem fome. Muito bom. Meu nome é Hélio. Tudo bem, Hélio? Barraca do Juca. Uma das bancas mais conhecidas no Mercadão. Foi filmada a novela com o Tony Ramos aqui. É mesmo? É, e eu tenho umas frutas nervosas aí. Tudo bem? Prazer, né? E aí, tá tudo bem? Foi, Julio? Que fruta nervosa que você tem aí? Eu tenho umas frutas aí que é o seguinte. É, você vai ter, a pessoa vai ter prejuízo. Prejuízo? Se comer essas frutas que eu tenho aqui. Por quê? Muito caro. Ela vai quebrar a cama. Passa a boca. Quebrar a cama? Vai, professor. Isso aqui é uma das frutas mais ricas em vitamina. Chama longão, olho do dragão. Esse é o Viagra natural. Bom pra caramba. Abre a mão, professor. A minha carinha. Não, abre a mão, professor. Saborei essa fruta aí. Olha lá. Show de bola. Bem conhecido como testículo de dragão, é isso? É, olho do dragão. Olha lá. Parece olho do dragão. Não, tira o testículo da boca, Renato. Para com isso. Parece que você me lascou. Pega aqui pra ver só. Bom pra caramba. Essa é uma das frutas mais vendidas. Essa é outro tipo de lixia. Chama rambutã. Lixia da Malásia. Também é boa. Da Malásia. Essa é boa. Essa é rica em vitamina também, professor. Ela aqui é o mini abacaxi? É, mas aquilo lá é fake news. Daqui pra cima é plástico. A gente não alcança. E daqui pra cá... Original. Olha, essa vem mais soltinha. Show de bola. Ó, bom hein, cara. Vê aí. Vamos ver se muda o sabor. Porra, bom pra caralho. Vamos ver se muda o sabor da outra. Muda. Aquela lixia do final do ano é uma. Essa aqui é outra. Pronto. Show de bola. Ó, bom pra caramba. Agora você vai provar o... Viagra natural. Vamos lá então? Isso aqui não pode comer muito não, hein, professor. Isso aqui é foda, hein. Isso é top. Dá uma olhada nessa fruta aqui, ó. Aqui tem um probleminha. Isso aqui é bom pra fazer suco, batida, coquetel. Só que... É, só que é um tipo de fruta. Que eu vou mandar você já saborear direto assim, pra não ter... Pegar na mão que ela vai manchar. É. Não, aqui. Aí, joga na boca. Julião quer na boquinha, você viu? Ô, professor. Você viu, Júlia? Ô, Júlia. Aí, professor. Júlia tá na boquinha, não? Tá querendo na boquinha. Não tá na boquinha, não? Porra, velho. Tá estranhando o bigode aí, mano? Respeita o bigode, Julião. Você é que o bigode era grosso? Segura aqui, ó. Vai comer também, professor. Aí, ó. Show de bola. Caramba, isso é bom, hein. Isso aqui é bom pra caralho. Isso aqui você tem que fazer suco, batida, coquetel. Misturar com outra fruta. Porque ela é meio... Um pouquinho sem sabor, né? Nossa, que textura boa. Agora você vai comer o bombom de Dubai, viu? Bombom de Dubai. É de rico esse, hein? Caraca. Quer que eu te dou na boquinha? Quer ou não? Sem prega? Sem prega na minha boca? Quer ou não? Ô, professor. Olha a cor dessa laranja. Vermelha, velho. Diferente. Muito diferente, cara. Chupa umas frutas dessas aqui. Meia dúzia e toma uma coalhada. Gente, rapaz. Fica aí. Isso aqui quem planta não come. É tâmara de Israel. Isso é rico em vitamina. Meia dúzia disso aqui. E uma... Eles comem uma coalhada. Você nem janta nem almoça. Eles tão fortes. É bom pra caralho. Isso aqui vai ficar parecendo o bombom de Dubai. Eu gosto de comer a tâmara com queijo. Presunto, beijo. Presunto. Gorgonzola. Abre uma garrafa de vinho. A noite tá pronta. Todo mundo vai comer que aqui não tem mistura. É interessante como a cultura da tâmara no Brasil é pequena. Porra, meu. Não tem no Brasil. No Oriente Médio, isso aí é uma loucura no Oriente Médio. Esse é o melhor, né? Esse foi eleito o melhor. Olha aí, professor. Isso é o melhor. Isso aqui não tem pra ninguém, viu? É bom pra caramba, ó. Pega aí, professor. Sem miséria. Você está na barraca do Juca. Você que é o Juca? Meu nome é professor. Professor. Professor, pronto. Tô meu apaulado. Dezesseis anos. Ó, pega aqui. Show de bola. A minha mãe era viva, ela falava, a miséria pouca é bobagem. E é verdade. Comer, curtir, passamos pela pandemia, estamos vivos. Calma que eu vou dar outra lá que deixa a pele macia, afina a cintura, engorda a perna, tira a ruga. Caramba! Pele de galinha, evita a caspa no pulmão. É pro Júlio. Não dá cólica no sapato. Pera aí. Essa aí é pro Júlio. Sem cólica é pra você. Que fruta é essa? Essa é a fruta do conde? Mano, não. Isso aqui é diferente. É diferente? Isso aqui é leite condensado na fruta. É uma mistura da pinha com a graviola. É mesmo? Essa é fudida pra caralho. Experimenta isso aqui. Vê. Show de bola. Boa, mano. Parece um manjaro, um pudim. Vocês são atletas aí. É doce, velho. Isso aqui, nossa. Que coisa natural, né? Olha aí, diretoriano. Eu não gosto de deixar a fruta aberta aqui. Depois que eu abro a fruta, eu gosto de... Manda a mão. Meu Deus do céu. Bom, né? Aí você pode jogar limão em cima aí, limão siriano. Olha aí, diretor. Professor. Vamos lá. Essa aqui foi a verdadeira barraca que fez a novela? Foi. Foi em 95. Eu não estava aqui. O Tony Ramos era um vendedor de fruta na época. Era o maior away, o maior bagunça aqui do caramba. Eu não estava aqui, entendeu? Aí ficou conhecida como a barraca do Juca. Bati mais foto aqui que o Cristo Redentor. Brincadeira. Você vai fazer um favor pra mim. Pra você ver como que é as coisas. Eu estou aqui há 16 anos. Eu tenho aqui o cartão da empresa. Mas eu tenho o meu cartão individual. Falou? Se você vier aqui no mercado municipal, passa no professor na barraca do Juca que é boa demais. Se quiser marcar algum evento aí, tem meu zap aí. Ó. Assiste o vídeo depois no canal que você vai ver. São milhões de pessoas conhecendo o seu trabalho. Tá bom. Valeu, Juca. Entra no meu zap aí e manda pra mim. Vem cá, Juca, fala pra mim. Eu mando. A gente manda pra você o link pra você assistir. Vem cá. Tá. Me fala uma coisa. Qual é o lugar aqui pra comer o lanche de mortadela gigantesca? Na minha opinião, eu não posso mentir pra vocês aqui. É que são vários amigos aqui, né? Do seu amigo, um amigo seu. É um amigo meu. Pode comer aqui no Chico Bruro, que é muito bom. A mortandela é boa. Mas ele tem um quilo? Tem. Dá umas 800 gramas de recheio. 800 gramas suficiente. Mais ou menos. O cara é bom. É bom. A mortandela aí é sensacional. Bora. Valeu, Juca. Obrigado. Um abraço. Valeu, Juca. Obrigado, viu? Falou, diretor. Um abraço. Sim, 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 sim. Que legal. Nada como eu vim no Mercadão. Comer muita fruta e depois subir com meu lanche. É básico pra quem vem aqui pra São Paulo. Num calor de 32 graus. No calor de 32 graus. Moça, pelo amor de Deus, me arruma um ventilador, moça. A gente vai desmaiar aqui. Vou pedir pra arrumar lá. Isso. Num calor de 32 graus, os rapazes aqui vão provar a iguaria do Mercadão Municipal, que é o lanchão de mortadela de 1 kg. O julhão vai precisar um molhinho de pimenta ainda. Vai mesmo. Vou pôr escondido no seu. . Eiii. . Eiii. . Jigueira. Eiii. . Eiii. Eiii. Juleira Um quilo de lanches Por favor, os dois aqui Segurem aqui pra tanto, por favor, Júlio Aquela cara de apavoro Um quilo de lanches Pra cada um Olha isso, cara Tá bonito, hein? Ai, 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 hein? Tô morrendo de fome, cara Deixa eu ver se tá quente Tá fervente Vou ter que contar a história Só quem tá aqui sabe, vou chamar o gerente Mano, os caras já comeram Olha a merda que deu Cadê o gerente? Chama o gerente lá pra eu contar a história Mano, é um bagulho que dá bagulho Júlio e Giga Vieram pra cá pra comer Esse lanche de um quilo Maurício gravou o lanche inteiro Eu gravando o lanche do Maurício Eis que a câmera apagou 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 Maurício foi levantar o arquivo O arquivo corrompeu Os caras perderam toda a gravação do lanche O que acontece? Vamos ter que comer mais um lanche de um quilo, mano Vou chamar o gerente O gerente que o gerente é testemunha aqui, ó Ai, 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 Júlio O Júlio tá com medo Tá suando já O Giga tá de boa, tá? Porque é o Fábio Giga O Giga tá rindo da cara do Júlio Confião Conta pra galera que eles já comeram esse lanche aqui já O que aconteceu com a câmera? Eu sou Porque a galera não acreditar Já não veio um lanche de um quilo desse aí De cada um? Já veio, já veio Já comeram? Pessoal Já veio esse lanchão aí Só que deu uma bugada na câmera deles Mas os caras comeram em dois minutos e... Dois minutos e vinte Dois minutos e vinte E o cliente aqui ele come em vinte minutos Os caras comeram em dois minutos e vinte Só que de castigo Corrompeu o arquivo E aí, Júlio Vai Só que agora não vale tempo Agora de boa Mas eu tenho aqui o gerente Eu sou gerente Eu tenho o gerente aqui da Roca Que é o melhor restaurante do mercado municipal Ele é testemunha Os meninos comeram em dois minutos e vinte Cada um um lanche inteiro de um quilo Faça jus ao seu tamanho, Júlio O Giga tá de boa O Giga é só mais um pouco Eu falo o Giga, velho Dois quilos de lanche, velho Dois quilos de lanche Traz uma coca zero pra mim Tá quentinho Tá quentinho Tá quentinho Ó Ó o formato Tá lá Moça, comer dois lanches desse não é fácil Tem que ter coragem Dois Esse é o segundo já Esse aqui a gente nem vai colocar tempo, coitado O Giga vai botar o Júlio no bolso Vai botar o Júlio no bolso Tem que comer devagar agora que tá muito quente Uma coisa Mas é bom lanche, né velho Mano, é top Não, ele vai comer só por quê? Porque ele é competitivo pra caralho Ele não deixa pra caralho Não é possível que o Júlio vai ser um marregão Tô esperando esfriar, cara Mano, ele tá fritando aqui Eu vou trancar, quase quei minha boca Um tranche A do Giga já tá representando Deixa ele começar antes, velho Pra dar jogo Pra dar jogo Eu deixei ele começar antes Na outra Vamos falar quem venceu Ou não Os dois fizeram em dois minutos e vinte O Júlio em dois minutos e vinte E o Giga em dois minutos e vinte e oito A questão É Quem vai conseguir comer dois quilos de lanche O Júlio tá injuriado, mano Quando o Maurício falou Que tinha corrompido o arquivo O Júlio falou assim Eu não vou comer, mano Não dá Vai comer no ódio Vai comer no ódio O Júlio só deu risada Se ele bateria no liquidificador Você comia, Júlio? Cheque de mortadela Já fiz peixe de mortadela, não Tá gostoso, mano Tá bom O Júlio vai comer isso aí, mano Não adianta Dois quilos de lanche Se liga, Maurício Olha cada banda de lanche O tamanho Cada banda de lanche Todo mundo já viu um copo desse de copo Olha a referência Todo mundo já viu um copo desse de copo Primeiro, mas eu acredito que o Júlio vai comer o lanche inteiro Isso é tinhoso, velho Tinhoso, tinhoso Caraca, velho O Júlio deixou o Júlio começar lá atrás Eu ainda tenho comigo que o Maurício fez de sacanagem esse negócio de corromper o arquivo Não é possível botar os caras pra comer dois quilos de lanche Você acha que é uma amigarice maior da minha parte ou do Renato fazendo um negócio desse? Eu sou o dono da câmera agora, sou eu que cuido da câmera? Não, não, não Estou falando dessa situação Júlio Você conhecendo o Renato ou conhecendo o Maurício? Júlio está injuriado Quem seria mais capaz de fazer uma amigarice dessa? Colu? Ambos Ei, Colu? Ambos Mano, olha o tanto de mortadela que tem aqui, velho É muito grande É muito grande 750 gramas de lanche já foram Não 1,5 kg já foram 1,5 kg Tá, vai, Julião Não vamos exagerar Não vamos Não precisa Julião, se você não aguentar Não tem problema Pode arregar Tranquilo Já ganhei a batalha Pode arregar, Julião Não fica incomodado de arregar, entendeu? Mas é o Julião, né? O que vai deixar quieto? O que vai deixar quieto? Eu sou o pai, hein? Alô, Goiânia Goiânia E aí, galera de Goiânia? Tamo junto Um grande abraço E um futebol Valeu Tamo junto Mais aí Valeu Valeu Nós tiramos foto aqui com pessoas de Goiânia, Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Rio Grande do Norte Foi do Maranhão que vocês mandaram o vídeo da galera Maranhão Gringo 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 Tirei foto com italiano Tirei foto com... Com... Com o árabe Tirei foto com italiano Tirei foto com um cara árabe Tirei foto com... Não vai, Julião? Desculpa, não, Deus Ah, tem problema Conseguiu, não conseguiu Julião comeu metade do lanche E o Giga? Opa, é o Giga, mano O Giga vai comer dois quilos de lanche, velho E o parceiro não, Giga Como é que consegue, velho? É o Giga É o Giga, né, mano Antibraço, olha assim, Giga Vai, tipo, antibraço, olha o tamanho, mano O parceiro não, Giga Por isso que o Brioco não tem mais preco Não tem como, tio Olha o tanto de merda que vai ser isso aí Não segurou mais, Julião, chega Você acha que é um estupão de oito, 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 oitava, sei lá Como é que é? Oito polegada Oito polegada Estupão da tigre, pesado, cobre Não é massacre-se, não Duvido se eu não cagar, filho Depois de um lanche desse Claro que caga Calma, Giga Opa 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 Passou, passou, Giga Olha pra cima Olha pra cima Coquinha Chega, né Se não vai dois Você engasgou ou tá batendo? Ah, engasgou Júlia 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 Você é foda Tadinha da Júlia, velho Oi, vou te falar Ele correr mais rápido do que eu ainda Tadinha da Júlia Dois lanches de um quilo Tadinha da Júlia Dois lanches de um quilo, gente Tadinha da Júlia Isso é guerreiro, velho É, Júlia É, Júlia O mais competitivo que você é Porque o Júlia tá saindo lágrima do olho dele Não Júlia comeu meio lanche Eu bati o recorde Opa, Giga O que importa é que eu bati o recorde Você ficou com o prêmio de consolação Ele não tem pra comer mais Se fosse os dois na sequência eu ganhava do mesmo jeito Claro Uma sequência? Uma sequência Se fosse na hora eu comeria Júlia 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 Você já foi melhor Só passou a minha não Cadê o Open? Cadê o Open que vivia em você? Não Eu perdi no tempo Mas eu ganhei na quantidade Tá bom, velho O Giga comeu dois lanches de um quilo de mortadela Afemaria Quer dividir um pastel de camarão? Tadinha É? Se você dividir, nós tome Não tem nada Tá aí, pessoal Conhecemos juntos aqui O Mercadão Municipal Isso é um vídeo engraçado, divertido, de entretenimento Mas pra mostrar um pouco pra vocês Que além do esporte, além do atleta Existem seres humanos Que vivem, convivem, se divertem, conhecem os lugares E a oportunidade da galera conhecer a gente também Tiramos dezenas de fotos Se não centenas Tivemos a oportunidade de receber o carinho da galera Então, se você gostou desse vídeo Compartilhe com seu amigo Se você desacreditou da fome de Fábio Giga Comenta aqui Se inscreva no canal Tamo junto, pessoal Valeu! É nóis, rapaziada Julião Arregão Mentira, eu que ganhei Ah, ganhou Tchau! 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 Tchau!